Olá minha gente querida, mais uma vez com vocês e como acontece semanalmente com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Coto e eu tenho certeza que os assuntos de hoje também serão do agrado de todos vocês. Nós vamos falar sobre a implosão da Perimetral, nós falaremos e entrevistaremos o professor e editor Paulo Geiger que falará sobre o caso Dreyfus, um caso de antissemitismo que será comentado também por mim, pelo Gerson e pelo Pedro e ainda falaremos do Dia Internacional da Mulher, como não poderia deixar de ser. E já vamos começar falando do belíssimo evento realizado pela Vitsu Rio no Bar do Tom com o espetáculo As Mulheres de Chico. Olha, foi um final de tarde belíssimo, maravilhoso e eu tive assim a oportunidade de homenagear com a medalha Chiquinha Gonzaga, que foi uma medalha criada na Câmara Municipal para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher, ela é específica para a data. Então eu homenageei a Vitsu na pessoa da minha querida presidente Lúcia Balaciano e sem a menor sombra de dúvida, como eu digo sempre, a Vitsu tudo que faz, faz muito bem feito e este evento foi realmente mil. Mas vindo de encontro ao Dia Internacional da Mulher, recebemos um e-mail de uma telespectadora que diz, inclusive, que a mãe há muitos anos atrás assistia ao programa da Edna Sabagé e você era a figura máxima do programa. Ela relata que é professora, mas nunca exerceu a profissão, pois o marido a impediu desde o início do casamento. Acrescenta ainda que é muito feliz com a família que construiu, embora muitas vezes se sinta diminuída diante das amigas que exercem profissões importantes. Além de se vestir de maneira discreta, pois o marido ciumento assim o exige. Gerson, antes de passar a palavra a você, quero dizer que a nossa telespectadora, quando diz que é feliz, eu acho que ela se contradiz, porque logo depois declara que se sente diminuída e desvalorizada por todos acharem que ela é apenas uma dona de casa. Quando eu entendo que ser dona de casa é uma função digna dos maiores aplausos. O espírito de renúncia em prol da família que tenho encontrado em várias mulheres é de emocionar. A questão está na decisão se foi uma opção pessoal, circunstancial ou até mesmo por imposição de um marido machista e egoísta, que pensa apenas nele e não na realização e felicidade de sua parceira. Ainda bem que em função do espaço conquistado pela mulher, esse tipo de marido, de companheiro, se é que nós podemos chamar de companheiro, está quase em extinção. Mas vamos à palavra do nosso psiquiatra hoje e não do deputado. É, Tereza. A nossa telespectadora, apesar de suas afirmações, não está totalmente realizada. Mas é muito jovem. Aos 34 anos dá muito a conquistar, se assim o desejar. Tereza, a tua colocação é perfeita. E a velha história do livre arbítrio cabe ao ser humano as suas decisões. A mulher hoje se veste de maneira muito mais ousada do que no passado. Mas ainda há as que se vestem de forma mais discreta e sentem muito bem assim. O importante é se sentir feliz. E não apenas seguir os ditames da moda, que acabam por escravizar as pessoas. Imagine as famílias religiosas que se vestem até hoje como há centenas de anos atrás. A mulher muçulmana, por exemplo, muitas vezes faz uso da burka e cobre todo o corpo e até o oixo. Mas essas se orgulham de suas vestes e se dedicam exclusivamente à família. O mesmo ocorre com a mulher judia, ortodoxa, que se cobre do pescoço aos pés. Ela também se dedica unicamente à família. Com toda a certeza são muito felizes. Pois esse comportamento vem da decisão própria do respeito e compromisso com a tradição. Jamais seriam felizes vivendo como as mulheres ocidentais, que em sua maioria se acham livres e independentes. Mas muitas vezes escravos da aparência em relação à opinião alheia, chegando a comprometer sua autoestima. Isto é mal, muito mal. Também não devemos avaliar a mulher pelos trajes que usa. Quantas mulheres que se vestem com extravagância são donas de um comportamento e caráter ímpar. Enquanto outras, que usam roupas discretas, até cobrindo o corpo todo, possuem o caráter distorcido. O mais importante é você estar bem consigo mesma. Claro que sem prejuízo dos demais. E não se esqueça. Lute sempre pelos seus direitos. Imponha seus desejos. Somente assim você será realmente feliz. Gerson, todos nós na vida temos nossa ideia de libertação. Não há quem não tenha. A libertação da mulher através do tempo, somente das últimas décadas, é um fato, é uma realidade. Por exemplo, até 50 anos atrás, a mulher, o eleitorado feminino no país, era um terço do masculino. Hoje, praticamente igual. A presença da mulher no mercado de trabalho, que era de 20% há 50 anos atrás, hoje é de 45%. A mulher avançou, conquistou seu espaço, conquistou seu direito. Para se ter uma ideia, até 1934, a mulher não sequer tinha o direito de voto no Brasil. Chega de machismo. A mulher tem direito à sua afirmação. Isto é um fato concreto de justiça absoluta. Pois é, Pedro. A mulher representa 45% do mercado de trabalho. Mas, infelizmente, os salários ainda são diferenciados dos salários dos homens. Então, ainda temos muito a conquistar, mas chegaremos lá. Mas nós vamos passar para um outro assunto e dizer o seguinte. Após a abordagem na semana passada, referente à demolição do viaduto perimetral, inúmeros e-mails chegaram e, em quase sua totalidade, contrários a essa demolição. Nós aqui do programa, como se recorda, também somos contrários a essa iniciativa do prefeito. Pois, até o presente momento, o nosso Al-Qaeda não apresentou nenhuma proposta de solução adequada para o desafogo do trânsito de nossa cidade. O problema é que o prefeito Eduardo Paes continua viajando e, desta vez, propôs a construção de dois hotéis, cinco estrelas na afinita Francisco Bicalho, além de dois mil apartamentos nas proximidades da rodoviária Novo Rio. Esses imóveis hospedarão parte da imprensa e árbitros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e mesmo os trabalhadores de apoio ao evento. Os apartamentos serão vendidos pela empresa Solace, que fechou parceria com a Caixa Econômica Federal, mas só poderão ser ocupados pelos proprietários após o término das Olimpíadas. Faz-me lembrar o que aconteceu recentemente, em 2007, nos Jogos Panamericanos. Construíram a Vila do Pan com inúmeros apartamentos, que foram vendidos também, mas parte deles até hoje não foi ocupada, pois a construção foi realizada num terreno pantanoso que acabou afundando e os apartamentos começaram a apresentar rachaduras. Sabem por que isso aconteceu? Faltou planejamento. Esperamos que o mesmo não venha a acontecer agora com essa proposta do prefeito Eduardo Paes, pois a Avenida Francisco Becalho não apresenta nenhum atrativo. Por que construir lá? Como fica a ocupação dos dois hotéis e até mesmo dos dois mil apartamentos? Gerson e Pedro, quero ouvir você sobre o assunto. Tereza, o prefeito Eduardo Paes está obsessivo no seu impulso de urbanizar a zona portuária do Rio através de empreendimentos imobiliários e decidiu, então, transferir da Barra da Tijuca para o Porto as futuras instalações administrativas dos Jogos Olímpicos. Como você disse, sem nenhum planejamento. De onde virão esses recursos? O prefeito chegou a lamentar a hipótese, segundo notícias da mídia, de que o financiamento desses empreendimentos poderia ser realizado por intermédio do fundo de previdência dos servidores do município. O que eu acho difícil, pois a prefeitura encontra-se em débito com esse fundo e também porque a importância é extremamente vultosa, podendo colocar em risco a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Quanto à demolição da perimental, não faz nenhum sentido. Isto dito por técnicos. Principalmente a situação do trânsito ficaria mais catastrófica do que é hoje, pois bloquearia a conexão norte-sul da cidade e o acesso à ponte Rio-Niterói. Juízo, prefeito, você poderá transformar um sonho seu num pesadelo para a cidade. Pesadelo. Não é assim ele demolindo, implodindo o elevado que vai abrir espaço para empreendimentos imobiliários na zona portuária do Rio. Não tem nada uma coisa a ver com outra. A implosão ou explosão do elevado coloca até em risco aos alicerces de edifícios próximos a Rodrigues Alves. E fora o risco que acarreta para a rede hidráulica, para a rede de esgotos, para a rede elétrica, para a rede de gás, de uma área bastante extensa do centro da cidade. O prefeito está completamente delirando, está por fora da realidade. Prefeito, volte à verdade, volte à realidade, põe os pés no chão. Mas, minha gente, nós aqui no programa temos falado e combatido com muito rigor, focos e manifestações de antissemitismo que sempre afloram na sociedade. Assim como também outros tipos de discriminação, que são sempre objeto do nosso mais veemente repúdio. Hoje traremos para vocês uma entrevista com o editor e professor Paulo Geiger, profundo conhecedor no assunto, que abordará o caso Dreyfus no final do século XIX. Alfred Dreyfus, judeu, foi um oficial da artilharia francesa, que chegou a ser condenado injustamente à prisão perpétua por traição na Ilha do Diabo, localizada na costa da Guiânia francesa. Mas, para falar do assunto, vamos à entrevista com o doutor Paulo Geiger. Eu pergunto ao Paulo, como foi o caso Dreyfus e a comoção que ele causou naquele momento na França? O caso Dreyfus é um caso que poderia ter se virado filme de cinema, pela natureza do enredo, pela toda a dramaticidade que lhe envolveu. Imaginem que uma francesa patriota, que é responsável pela limpeza da embaixada alemã em Paris, ela encontra na lata de lixo uma carta, e ela vai ver o que é, e vê que é uma carta endereçada ao adido militar da Alemanha na França, com alguns detalhes militares franceses que não deveriam ter sido passados aos alemães. Só havia um oficial judeu no grupo de comando que poderia ser a origem da carta. Então, isso se resolveu por alguma similaridade das letras que só poderia ter sido, o autor da carta, só poderia ter sido esse oficial, que era Alfred Dreyfus. Foi movido um processo contra ele, um processo em portas fechadas, sem acesso a ninguém, não houve documentação suficiente para nenhuma acusação. No entanto, ele foi acusado, ele foi condenado ainda em 1894, quando aconteceu isso, e já em 95 ele estava sendo deportado para a Ilha do Diabo, já como condenado. A natureza secreta do processo, a falta de evidências, despertaram a curiosidade dos jornalistas franceses. E alguns jornalistas começaram a fazer investigação sobre isso. Um deles, Bernardo Lazare, escreveu um artigo denunciando as ilhas e a regularidade do processo como causa de uma decisão dessas e uma degradação de oficial, e a sua condenação à prisão perpétua na Ilha do Diabo, que é uma colônia francesa. Nesse momento, começa a se levantar a questão. O irmão de Dreyfus foi averiguar e descobriu, na verdade, um austro-ausível autor da carta era um outro oficial, chamado Esterhazy, um oficial de origem austro-húngara, e começou a se averiguar e acabou se descobrindo, posteriormente, que tinha sido esse Esterhazy o autor da carta. Portanto, que Dreyfus seria inocente. E Dreyfus foi julgado novamente, em 1998, e novamente foi considerado culpado pela justiça militar. Ou seja, não quiseram voltar atrás e sujar o nome das forças armadas francesas. Mas ele foi contestado culpado, mas foi anistiado, ora veja, evidenciando que, na verdade, a justiça militar francesa sabia da inocência dele. O caso provocou uma grande celeão na França. Uma das manifestações mais interessantes é que um grande escritor, que todos conhecem, Mille Zoller, quando saiu a segunda sentença do julgamento dele, que manteve a culpabilidade dele, apesar de ser patente que ele era inocente, ele se revoltou tanto que ele escreveu uma carta ao presidente da França, publicada num jornal, num jornal Le Roi, que se chama Jacuzzi. Ele acusa. Ele acusava toda essa cúpula, essa instituição antissemista e anti-judaica na França, dando nome aos bois. E muito interessante é que Zoller foi condenado, ele, à prisão, por ter escrito esse artigo. E que Zoller morreu asfixiado em circunstâncias muito suspeitas por uma época de grande divisão naquela época. Começaram a ver artigos e mais artigos protestando contra o antissemitismo. A França se dividiu em dois grupos, os Dreyfus Arto, os que apoiavam Dreyfus, e acreditavam na inocência dele. E o Zan de Dreyfus Arto, que era a reação francesa, aquela direita francesa que não queria acreditar na emancipação, toda a comoção foi que despertou da população francesa uma onda de antissemitismo, pogromos, não só na França como na Argélia também. Não só contra Dreyfus, não só sem argumentos para criticar, mas despertando o antissemitismo, que não precisa de muita coisa para ser despertado. E criou uma comoção não só na França como no mundo. O que se levantou de um país que havia criado a emancipação depois da Revolução Francesa, a existência de um processo tão preconceituoso quanto esse. Bom, Paulo, mais uma vez, o judeu é o bode expiatório. E a gente, infelizmente, continua assistindo a situações diferentes, mas que no final da história acabam sendo muito semelhantes. E eu te pergunto, sabemos que existem erros no judiciário brasileiro, enfim, todos os judiciários do mundo. Mas o que tem em especial o caso Dreyfus? Aí é que está. Essa é uma questão que foi levantada, inclusive, na França na época. A pergunta é de por que que um processo envolvendo um capitão, um oficial menor, que podia ser reconstrita à própria questão do processo, despertou tamanha comoção que dividiu a França. Então, o que o processo Dreyfus trouxe de comoção no sentido histórico é de que ele mais uma vez demonstrou que mesmo a emancipação, mesmo os conceitos genéricos de igualdade e direitos humanos, no caso do antissemitismo não funcionavam. O antissemitismo se provou como um preconceito latente que quando encontra verdadeiros ou falsos motivos de apoio, ele recrudece, ele desperta e cria de novo as suas garras escravas e novo as cegas não só nos judeus, mas no conceito da igualdade da humanidade e dos direitos de todos. Essa foi a lição de comoção que o processo Dreyfus trouxe, como você bem lembrou, continua acontecendo hoje em dia com outros aspectos, mas que demonstra que quando há um pretexto surge o antissemitismo imediatamente. Paulo, o caso Dreyfus como causa e consequência do antissemitismo que você tão bem abordou, o que ele trouxe de lição para o judaísmo, para os judeus? Uma lição mais do que fundamental. Veja, a Europa estava no início da emancipação, o iluminismo posterior ao iluminismo judaico. Havia uma percepção de que havia uma solução universal para as questões dos preconceitos. Estava presente em Paris na época um correspondente de um jornal de Viena, um judeu chamado Theodor Erso, um judeu emancipado, tinha ascendência judaica, mas era pouco ligado às questões judaicas, já tinha sofrido uma ligeira nuance de antissemitismo a não ser aceito num clube de esgrima que ele queria participar na universidade em Viena. Ele cobriu o caso Dreyfus e ele percebeu, ele, jornalista judeu, essa questão que a gente acabou de levantar, de que a questão judaica não estava resolvida com a emancipação. E ele começou, isso ferveu dentro dele de tal maneira que ele começou a imaginar que a única solução para a questão judaica verdadeira era dar aos judeus os mesmos direitos que todas as nações tinham. Um povo que durante dois meses tinha preservado a sua unidade de nação deveria ter direito e isso seria a solução do problema judaico a ser uma nação como as outras e não um povo para inserido nas outras nações. Então ele concebeu a ideia e já, veja, o processo Dreyfus começou em 1894 a sentença saiu e o Deportação saiu em 1895 e em 1896 ele escreveu um livro chamado O Estado Judeu em que ele criava conceitualmente a ideia de um Estado Judeu moderno para a nação judaica e esse momento criou uma outra dinâmica uma outra auto-percepção dos judeus como um povo que tem direito a autodeterminação que é um princípio pós-moderno. Essa mudança de um sonho judaico de retorno à Terra Prometida como um sonho messiânico um sonho religioso um sonho esotérico esse sonho ganhou uma força política essa revolução que o sionismo trouxe que Herzl trouxe baseado na constatação que o processo Dreyfus deu a ele de que a única solução judaica era a solução nacional que todas as nações do mundo tem direito. E daí o nosso Teodoro Herte ser considerado o pai do sionismo foi o despertar daquele movimento então de qualquer maneira com toda a negatividade acabou trazendo algo de positivo eu agradeço imensamente a sua presença espero poder contar novamente com você em outras oportunidades e peço que você por gentileza se despeça aí dos nossos telespectadores O prazer foi meu estar com vocês de pensar nessas coisas que são muito importantes para nós entendermos o nosso passado e com isso podemos escrever um futuro melhor para o povo judeu e para toda a humanidade Muito obrigada Está aí minha gente o Paulo abordou o assunto de forma muito sucinta e brilhante esse caso que não é o único na história do povo judeu deve ser sempre lembrado e eu há alguns anos atrás quando o jurista Paulo Brossard era ministro da justiça fiz questão de trazê-lo e ele fez uma belíssima palestra sobre o assunto no Otton Hotel em Copacabana para uma plateia de mais de 500 pessoas no caso Dreyfus ficaram acima de tudo duas grandes lições a primeira é que diante das injustiças jamais deveremos silenciar como Zola não silenciou e a segunda lutar sempre pelos nossos sonhos e ideais foi o que aconteceu com o jornalista judeu Teodor Estre que assistiu ao injusto julgamento de Dreyfus e sentiu que o antissemitismo pode surgir do nada basta apenas o indivíduo ser judeu Teodor Estre abraçou naquele momento a grande causa que foi a luta pela criação do lar judaico e por isto ele é chamado de pai do judaísmo o caso Dreyfus fica para sempre como um exemplo de injustiça de perseguição de preconceito no caso contra o judaísmo Zola que foi advogado de Dreyfus do tribunal militar que o julgou aproveitou a peça de defesa para acusar os acusadores e ao mesmo tempo produzir uma das grandes obras da literatura universal Eu acuso o título é esse em português e em francês Momento Alto da Consciência Humana Zola cumpriu seu papel de artista e de cidadão cumpriu seu compromisso para com a verdade Bom, Mia, gente estamos chegando ao final do nosso programa mas antes eu quero comunicar e convidar a todos vocês para o lançamento do livro Recuperação Judicial Extrajudicial e falência do nosso queridíssimo ministro Luiz Felipe Salomão e do doutor Paulo Penalva Santos o lançamento será na Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro na rua Dom Manuel 29 primeiro andar amanhã dia 19 segunda-feira às 18 horas Pedro e Gerson obrigada pela participação dos dois a você que nos assiste o nosso muitíssimo obrigada tenha uma ótima semana e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT até lá